Música Sei que quando eu imploro você vai chorar O que vou para sempre pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo O calor do teu corpo, noite de desejo Que a gente passou, que a gente se amou Você está dividida, eu posso entender Mas eu sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem 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 Que eu fico aqui Você está dividida Eu posso entender, eu posso entender Mas eu sei que esse outro Não chore mais, meu bem 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 Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Difícil é viver sem teu amor Eu era tão feliz junto contigo E há sempre alguma coisa que me faz lembrar nós dois Despertando em mim a saudade No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you, baby Me faz lembrar você Gastando todo o seu inglês Só pra me dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta o seu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Confesso que tentei te esquecer Saindo com alguém Saindo com alguém Mas foi indútil Ninguém tem o teu jeito Teus carinhos, teu calor Só você, amor Me entende Me entende Eu te amo, tão feliz Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi ainda a esperança De ter de volta o seu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom Não me canso de falar que te amo Nem que ninguém vai tirar você de mim Nada importa se eu tenho você comigo Eu por você faço tudo Pode crer no que eu digo Sou feliz e nada mais me interessa Não vou ser triste nem chorar por mais ninguém Esqueço tudo até de mim Quando estou perto de você Eu fico triste só de pensar em te perder O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso meu bem até juro De nunca e nada mudar Mas se ficar num só momento Sozinho sem te ver Eu fico triste só de pensar em te perder Em te perder Sou feliz e nada mais me interessa Não vou ser triste nem chorar por mais ninguém E esqueço tudo até de mim Quando estou perto de você Eu fico triste só de pensar em te perder O nosso amor é puro O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso meu bem até juro Por isso meu bem até juro Por isso meu bem até juro De nunca e nada mudar Mas se ficar num só momento Sozinho sem te ver Eu fico triste só de pensar em te perder Em te perder Em te perder Chuva cai lá fora e molha meu rosto A saudade dela me faz chorar A saudade dela me faz chorar Só tristeza amarga e cruel desgosto Sem saber se um dia ela vai voltar Quando a noite cai Quando a noite cai eu saio pra rua Pra tentar fugir do meu desespero Mas tudo que vejo é lembrança O ar que eu respiro ainda tem seu cheiro Foi, foi, foi Uma água vai procurando o mar Sem dizer adeus Foi pra não voltar Sem ter compaixão Sem ter piedade Foi, foi, foi Como a vida vai sem se despedir Só pra ver ficar Quem deixou ir Sem poder sorrir Louco de saudade Quando a noite cai Quando a noite cai eu saio pra rua Pra tentar fugir do meu desespero Mas tudo que vejo é lembrança Mas tudo que vejo é lembrança É lembrança sua O ar que eu respiro ainda tem seu cheiro Foi, foi, foi Como a água vai procurando o mar Sem dizer adeus Foi pra não voltar Sem ter compaixão Sem ter piedade Foi, foi, foi Como a vida vai sem se despedir Só pra ver ficar Quem deixou ir Sem poder sorrir Louco de saudade Foi, foi, foi Como a água vai procurando o mar Sem dizer adeus Foi pra não voltar Sem ter compaixão Sem ter piedade Foi, foi, foi Como a vida vai sem se despedir Só pra ver ficar Quem deixou ir Sem poder sorrir Louco de saudade É o ciúme que faz tudo acontecer Me faz brigar com você E querer ir embora Me faz pensar Que não dá mais pra mim Continuar assim Vou embora Mas aos poucos Depois me abraça Depois me abraça E me leva pra cama Bem baixinho diz que me ama E que é a minha mulher É o ciúme que faz tudo acontecer Me faz brigar com você E faz brigar com você E querer ir embora Me faz pensar Que não dá mais pra mim Continuar assim Vou embora Mas aos poucos Eu vou percebendo Que distante dela Não dá pra viver Se tem alguém Que eu mais amo Eu te juro Não me engano Esse alguém É você A gente briga E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Se ama Quero ir embora Você não reclama Pra não dizer Que me quer Depois me abraça E me leva pra cama Bem baixinho Diz que me ama E que é a minha mulher A gente briga E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Se ama Quero ir embora Você não reclama Pra não dizer Que me quer Depois me abraça E me leva pra cama Bem baixinho Diz que me ama E que é a minha mulher Linda Com jeito de menina Seu amor é minha sina Tudo em você me atras Linda Com jeito de menina Sua boca me fascina Quero namorar você Eu quero teu amor Sentir o teu valor Em cada amanhecer Beijar a tua boca Te amar Como ninguém te amou Você me faz feliz É tudo que eu quero É ficar com você Pois ninguém nesse mundo Vai me fazer te esquecer Porque o nosso amor Está escrito nas estrelas Linda Com jeito de menina Teu amor é minha sina Tudo em você me atras Ai, 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 linda Com jeito de menina Sua boca me fascina Quero namorar Quero namorar você Eu quero teu amor Sentir o teu calor Em cada amanhecer Beijar a tua boca Te amar Como ninguém te amou Você me faz feliz É tudo que eu quero É ficar com você Pois ninguém nesse mundo Vai me fazer te esquecer Eu quero teu amor Sentir o teu calor Em cada amanhecer Beijar a tua boca Te amar Como ninguém te amou Você me faz feliz É tudo que eu quero É ficar com você Pois ninguém nesse mundo Vai me fazer te esquecer Porque o nosso amor Está escrito nas estrelas A gente se beija e se abraça A gente se amassa A gente faz tudo pra viver assim A gente se olha Se ama demais Perdidos no tempo Nós somos iguais A gente é assim Ah, se a noite é de frio Você me dá calor Se o dia é vazio Você enche de amor Poxa, como a gente se ama Ah, se a lua ilumina A gente se ama Você me enlouquece Quando ficar no ar Poxa, como a gente se ama Poxa, como a gente se ama A gente se ama Poxa, como a gente se ama Poxa, como a gente se ama A gente se beija e se abraça Poxa, como a gente se ama A gente se ama A gente se amassa A gente faz de tudo pra viver assim A gente se ama A gente se olha Se ama demais Perdidos no tempo Nós somos iguais A gente é assim Ah, se a noite é de frio Você me dá calor Se o dia é vazio Você enche de amor Poxa, como a gente se ama Ah, se a lua ilumina A escuridão da rua Você me enlouquece Quando ficar no ar A gente se ama A gente se ama A gente se ama Poxa, como a gente se ama A gente se ama A gente se ama Poxa, como a gente se ama Música Quando a saudade invade o seu peito Você vai tentar achar o jeito De me encontrar para pedir perdão Mas vai ser tarde amor Posso morrer até ficar na solidão Com outro alguém irei curar meu coração Você vai ver que já não vou estar tão sozinho Aí você vai ver Que sentimentos não é coisa esse momento Principalmente quando ama é sofrimento Gostar de alguém que nem sequer te deu valor Por isso pense bem Antes de ir agir errado Olha o coração magoado É capaz de se entregar A um novo amor Por isso pense bem Amanhã pode ser tarde Não fuja da felicidade Não queira magoar seu coração Música Quando a saudade invade o seu peito Você vai tentar achar o jeito De me encontrar para pedir perdão Mas vai ser tarde amor Posso morrer até ficar na solidão Com outro alguém irei curar meu coração Você vai ver que já não vou estar tão sozinho Música Aí você vai ver Que sentimentos não é coisa esse momento Principalmente quando ama é sofrimento Gostar de alguém que nem sequer te deu valor Por isso pense bem Antes de ir agir errado Olha o coração magoado É capaz de se entregar A um novo amor Por isso pense bem Amanhã pode ser tarde Não fuja da felicidade Não fuja da felicidade Não queira magoar seu coração Por isso pense bem Antes de ir agir errado Olha o coração magoado É capaz de se entregar A um novo amor Por isso pense bem Amanhã pode ser tarde Amanhã pode ser tarde Não fuja da felicidade Não queira magoar seu coração Seu coração Madrugada fria E eu aqui na rua Afogando as mágoas Afogando as mágoas Olhos azuis Águas De saudade sua Marcando o tempo Ando de bobeira Paixão absurda Esse amor não muda É pra vida inteira Já tentei ligar Já tentei ligar Pedir perdão Te procurar Bater na porta Coração tá no sufoco Meu corpo não suporta Outras noites Sem teu colo Sem teus beijos Teu calor Brigo com a solidão Do rumo Mas demais Chão duro na queda Mas no fundo do meu peito Uma saudade É uma pedra Que machuca Dói na alma E o remédio É seu amor Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração Revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração Revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Madrugada fria E eu aqui na rua Afogando as páguas Olhos assustáguas De saudade sua Marcando o tempo Ando de bobeira Paixão absurda Esse amor não muda É pra vida inteira Já tentei ligar Perdi perdão Te procurar Bater na porta Coração tá no sufão Que o meu corpo Não suporta Outras noites Sem teu colo Sem teus beijos Teu calor Brigo com uma solidão Dói uma Demaixão duro na queda Mas no fundo do meu peito A saudade É uma pedra Que machuca Dói na alma E o remédio É seu amor Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração Revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração Revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração Revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém disfarça Ninguém esconde O que o coração Revela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Mãe Mais uma vez Eu me pedi os seus conselhos Eu que tentei Ser teu retrato Do seu espelho Mas não dê conta Estou num beco Sem saída Mãe Tem muita lama No caminho Que trafego Tento afirmar Meus pés no chão Mas escorrego Me dê a mão Mais uma vez Na minha vida Mãe Mãe Por muitas vezes Não ouvir os seus conselhos E é por isso Que eu lhe peço De joelhos Me ajude Mãe Eu sou morrendo De paixão Mãe Mãe Que tanto amo Me deixou E foi embora Fiquei sozinho O que é que faço agora Sinto pedaços Do meu pobre coração Mãe Mãe Você dizia Para mim Ter muita calma Eu não devia Assim de corpo e alma Me entregar Com todo Tudo Do meu desejo Mãe Estou doente Estou dormindo Muito pouco Meu pensamento Martiriza Eu sou fogo Só vejo ela Em todas as mulheres Que eu vejo Mãe Mais uma vez Eu me pedi Os seus conselhos Eu que tentei Ser teu retrato Seu espelho Mas não dei conta Estou num beco Sem saída Mãe Tem muita lama No caminho Que trafego Tento firmar Meus pés No chão Mas escorrego Me dei a mão Mais uma vez Na minha vida Mãe Por muitas vezes Não ouvir Os seus conselhos E é por isso Que eu lhe peço De joelhos Me ajude mãe Estou morrendo De paixão Mãe Estou doente Estou dormindo Muito pouco Meu pensamento Martiriza Eu sou fogo Só vejo ela Em todas as mulheres Que eu vejo Mãe Você dizia Você dizia Para mim Ter muita calma Eu não devia Assim De copiar Me entregar Com tudo Todo meu desejo Mãe Estou doente Estou dormindo Muito pouco Meu pensamento Meu pensamento Martiriza É um sufoco Só vejo ela Em todas as mulheres Que eu vejo Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que nada são iguais Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais O valor me oferece Tanto amor Tanta ternura O pior é o que eu quero Com paixão e com loucura O valor e o amor Ainda que me faz enlouquecer Muito embora tão pequena Me enche de prazer Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Meu coração continua Sem saber o que fazer Se é melhor amar as duas Sem a outra perceber Que esse canto não se acaba Já pensei mais de uma vez Pois enquanto elas não sabem Somos felizes os três Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Eu tenho dois amores Que nada são iguais Eu tenho dois amores Eu tenho dois amores Que nada são iguais Eu tenho dois amores Que nada são iguais Batendo a porta do meu quarto Ela me disse adeus Tentei te perguntar Por que ela não respondeu Tranquei a porta do meu quarto E eu fiquei sozinho Chorei Chorei Pensei Por que ela não quis falar Não se abandona Um homem sozinho Que te dá carinho Que gosta de amar Não se abandona Um homem na cama O homem que ama É difícil encontrar Não se abandona Um homem sozinho Que te dá carinho Que gosta de amar Não se abandona Um homem na cama O homem que ama É difícil encontrar Batendo a porta do meu quarto Ela me disse adeus Tentei te perguntar Por que ela não respondeu Tranquei a porta do meu quarto E eu fiquei sozinho Chorei Pensei Por que ela não quis falar Não se abandona Um homem sozinho Que te dá carinho Que gosta de amar Não se abandona Um homem na cama O homem que ama É difícil encontrar Não se abandona Um homem sozinho Que te dá carinho Que gosta de amar Não se abandona Um homem na cama O homem que ama É difícil encontrar Não se abandona Não se abandona Não se abandona Não se abandona O show já terminou É hora de ir embora Não fique triste, não chore por favor Infelizmente temos que partir agora Que a paz de Deus esteja contigo Em cada passo da sua jornada Vamos cantando seguir o destino Pedindo a Deus que ilumine nossa estrada Fiquem com Deus, fiquem com Deus Fiquem com Deus que com Ele partiremos Fiquem com Deus, fiquem com Deus E qualquer dia muito em breve voltaremos O show já terminou É hora de ir embora Não fique triste, não chore por favor Infelizmente temos que partir agora Que a paz de Deus esteja contigo Em cada passo da sua jornada Vamos cantando seguir o destino Pedindo a Deus que ilumine nossa estrada Fiquem com Deus, fiquem com Deus Fiquem com Deus que com Ele partiremos Fiquem com Deus, fiquem com Deus Que qualquer dia muito em breve voltaremos Fiquem com Deus Fiquem com Deus, fiquem com Deus Fiquem com Deus que com Ele partiremos Fiquem com Deus, fiquem com Deus Que qualquer dia muito em breve voltaremos Fiquem com Deus Fiquem com Deus